Música Você chegou bem na hora Pois tristeza hoje mora No lugar que é do amor Apanhei tanto da vida Minha fé quase perdida Me ajude por favor Só amor, muito amor Pode a vida da gente mudar Só amor, muito amor É o que eu peço pra você me dar Só amor, muito amor Pode a vida da gente mudar Só amor, muito amor É o que eu peço pra você me dar Procurava o meu mundo E parei por um segundo Quando vi você chegar Seu olhar tem amiguice E eu senti que ele disse Que a você tenho que amar Você chegou bem na hora Pois tristeza hoje mora No lugar que é do amor Apanhei tanto da vida Minha fé quase perdida Me ajude por favor Só amor, muito amor Pode a vida da gente mudar Só amor, muito amor É o que eu peço pra você me dar É o que eu peço pra você me dar É o que eu peço pra você me dar